No final, variedade de universidades, hoje em Belo Horizonte muita chuva gente, muita chuva mesmo, hoje é 20 de 3 de 2020, as plantas agradecem, pedinho de manga, pedinho de abuticaba ali embaixo, vejam só gente, maravilha, pedinho de laranja, que maravilha gente, olha só. Em breve vai para o sítio, plantar.